Eu acho que a gente pode falar do que a gente sente e sobre o que a gente acha e o que o outro sente. E essa conversa foi basicamente sobre isso. Muito bem, Oscar. E agora para você, TNT. Você foi muito bem, Oscar. Agora tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Essa não, eu vou choro. Então, agora. Agora, agora, agora. E agora. Agora, muito bem. Agora, agora. Não sei o que. Agora, olha. Lelo. Muito bem. Agua. Fora. Eu não vou ficar muito. Oh, 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 oh. Eca. Quanto? Estuco. Ah, 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 ah. Quanto? Não sei. Eu vou. Cai, cai. Cai, cai. Água, água. Água. Tic toque. Tic toque. Tic toque. Tic toque. Tic toque. Tic toque. Abriu 2023. Pena aí, Dona, é o que eu sonho.